Agora vai! Olá rapaziada, aqui é o Natalício Oliver de Naviraí do Mato Grosso do Sul Eu que lancei aquele sucesso lá do Há 22 Anos E falar pra vocês, daqui a pouco tem mais um sucesso chegando aí É que é do Carro Amarelo, vai falar mais ou menos assim Passaram a busca do Carro Amarelo, agora lancei do meu Carro Vermelho Passaram a busca do Carro Amarelo, agora lancei do meu Carro Vermelho Comprei esse carro, virou uma tentação, deixei a brigadinha aqui no meu portão Querendo andar, querendo farrear, querendo corra todos explorar o meu cartão Chamei todas elas e pedi o seu conselho, vai ficar com isso, eu lancei do meu Carro Vermelho Passaram a busca do Carro Amarelo, agora lancei do meu Carro Vermelho Passaram a busca do Carro Amarelo, agora lancei do meu Carro Vermelho Essa é a nova lançamento que eu digo, Carro Vermelho Passaram a busca do Carro Vermelho